Houve momentos em que o rei Arthur se arrependeu de arrancar a espada da pedra. Mas ele nunca desistiu da busca. Por que você desistiu? Eu juro que eu queria saber o que é isso. Mas parece que toda vez que eu tô quase lá, você arranca tudo de mim. Poderia ter estado a um lado. Agora vai morrer como todos. Por que vem tanta certeza? A minha vida mudou pra sempre, não acredito? Oi, amiguinho. Se der certo, eu deixarei uma marca no mundo que será inesquecível. Eu não gosto do que fez com a maçã. Você está vivo. Você sempre esteve um passo à minha frente. Mesmo eu sendo muito estrategista. Você tem uma segunda chance. Pode mudar tudo isso. Esse é o problema com as lembranças. Não dá pra esquecê-las. Agora eu entendo. E foi por isso que eu abracei o meu destino. Sua fraqueza é a moralidade. Ela sufoca você. Tá sentindo? Solta ela! Eu não sei como você escapou da zona. Mas estava mais seguro lá. Se fizer o juramento de fidelidade a mim, eu pouparia a vida de quem mais ama. Você quer me testar? Quer ver do que eu sou feito? Faça você mesmo, seu covarde. Meu garoto. Todo vilão é tão poderoso quanto o seu herói. Desculpe por não conseguir salvá-lo. Ainda fala do mesmo jeito. Espanto misturado com medo. E é claro, um final otimista. Eu sempre estarei lá pra detê-lo. Ah, como eu conto com isso. Essa sua vitinha acabou. Que decepção. Achou mesmo que poderia me vencer? Você tem força para ter tudo. Você tentou me consertar. Agora eu vou consertar você. Você tem força para ter tudo. Mas que truque interessante. O que aconteceu com você? Respeito e medo são o melhor que se pode esperar. e depois fico com você. Uma situação que passa para ter tudo. E aí E aí E aí E aí